precisamos falar muito rápido para ter uma boa nota influência não exemplificamos para vocês inclusive com uma foto de uma colisão a velocidade com que falamos ela pode interferir diretamente na inteligibilidade da nossa fala ou seja se sairmos falando muito rápido por aí pode ser que o piloto não nos compreenda a ICAO no doc 9432 inclusive fala sobre o ritmo de fala do controlador de tráfego aéreo